De longe escuto o gemido da luzinha Adeus menina do meu padecer Moê a cana dói, tira a gema Sobra bagaço nesse meu viver Moê a cana dói, tira a gema Sobra bagaço nesse meu viver Desde anteontem o relógio silencia Pinga na pia o choro de quem é só Moê a cana dói, tira a gema Era madeira, cupim roeu, deixou pó Moê a cana dói, tira a gema Era madeira, cupim roeu, deixou pó Adeus meu povo, Pernambuco, Paraíba Vim nessa vida pra dizer adeus Moê a cana dói, tira a gema Sol da e a luz, clareia os olhos meus Moê a cana dói, tira a gema Sol da e a luz, clareia os olhos meus Em fogo morto, vai o afago da saudade Nem a metade do que queima ou queima mais Moê a cana dói, tira a gema Ranja a ferrugem e o mel do choro me cai Moê a cana dói, tira a gema Ranja a ferrugem e o mel do choro me cai Moê a cana dói, tira a gema Aplausos Aplausos